Vês que eu já respondo, já a gente a ouvia? Já, já. Já? Então, olha, o apelido é Checo, porque o meu pai é Checo, e eles lá pronunciam com muito sábado, dizem Kertsch. Sim. Ok. Mas mesmo na Alemanha ninguém sabe pronunciar. Pois, pois, não é fácil. Não tem vogais, não é? Não, pois não. Não é? Ok. Vamos só aqui esperar que chegue mais pessoal. Já temos nove pessoas. E eu vou depois pôr a gravar. Boa tarde, Martinho. Eu sou Hortência Pita, sou aluna da Letícia. Olá, Hortência. Não tenho vogais, não é? Não, pois não. Olá, Martinho. Olá, olá, Viva. Bem-vindas. Ouvem-me? Sim, sim. Ok. Muito. Muito bem. Ok, boa. Eu vou... Depois vou... Desativar os vossos micros, se não se importarem, para não haver interferências com o som. Sim. Vou só deixar o da... o da Daniela. Ok. 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 Pode andar... Vou desviar. Ok. 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 então se calhar vamos começando vamos começando pronto então vamos vamos aqui começar hoje vamos ter aqui mais uma conversa inserida aqui neste ciclo o vídeo foi interrompido está ativado eu pedia, olhem a primeira coisa que vos peço a quem chegar é que desativo o microfone está bem eu também vou desativar mas quem chega peço que desativo o micro para não haver depois interferências ok pronto pronto estava eu a dizer antes antes Ana Castro podes desligar o teu microfone desculpa lá eu não sei porquê não consigo desligar o teu micro ok ok obrigado pronto sejam então muito bem-vindos e bem-vindas aqui à conversa com a Daniela Critsch vamos e diz 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 alguma coisa não não dava-me a rir ah ok portanto estava a dizer ainda há bocadinho que portanto estas conversas com artistas faz parte um bocadinho de um ciclo uma espécie de ciclo não é assim um ciclo programado assim com uma programação rígida e fixa são são convites que eu tenho feito a artistas a pintores e a pintoras e a Letícia também creio eu aqui no Nextar creio eu não tenho certeza porque já assisti algumas também e e desta vez convidei a Daniela para vir falar aqui sobre o trabalho a quem agradeço desde já porque aceitou imediatamente e com muito entusiasmo eu fiquei muito contente estou muito contente dela poder vir aqui partilhar um bocadinho da experiência dela enquanto artista plástica e pintor e vamos conhecer um bocadinho o percurso o percurso dela portanto quem nunca participou nestas nestas conversas aqui pelo Zoom portanto isto é feito com para o meu grupo de pintura 4 das segundas feiras à noite mas claro que é aberta toda a gente do Nextar qualquer aluno do Nextar que queira participar dizer-vos só que isto vai ser esta conversa no Zoom que está a ser agora não é em direto mas ela vai ela está a ser gravada e vai ser transmitida para o YouTube significa que vai ser uma conversa pública pronto vai ficar pública à partida vai ficar pública portanto a ideia é que seja uma conversa interativa de alguma maneira em que vocês podem fazer perguntas claro mas significa que vão aparecer nesse vídeo que se vai tornar público eu tenho que vos informar porque estou já sabem de privacidade e direitos de imagem e todas essas questões muito contemporâneas até que vocês vão ficar a vossa imagem vai ficar portanto quem não quiser que a imagem fique pública pode desligar a câmera e assistir podem ligar o microfone para fazer perguntas ou podem ligar depois a câmera e aparecer cada pessoa gera isso individualmente de qualquer maneira fica aqui registado que ficam avisadas desse facto tenho que até legalmente tenho que avisar dessa parte portanto fico muito contente com os participantes que estamos a ter e se calhar começávamos então por começar aqui a falar um bocadinho com a Daniela depois quem quiser fazer perguntas só dizer pode fazer então diretamente por vós também temos aqui o chat podem também fazer perguntas por aí noutras conversas tenho notado que às vezes as pessoas também vão comentando e eu vou aqui tentando gerir estas coisas todas então eu vou passar a apresentar a Daniela Kritsch e portanto a Daniela é uma artista que nasceu na Alemanha em 1972 eu tenho estou aqui no site da Daniela Kritsch que recomendo que depois visitem até porque lá tem uma vista sobre o trabalho dela onde está documentado o trabalho dela portanto nasceu em 1972 na Alemanha em Göttingen e vive e trabalha em Lisboa já há alguns anos eu pelo menos já te sigo as tuas expedições já há alguns anos depois também vamos falar sobre isso e tem exposto em Portugal por vários países também em Paris Barcelona na Atenas Londres faz várias colaborações também com algumas marcas e está representada em algumas coleções importantes na coleção do Deutsche Bank a coleção PLMJ que tinha e acho não sei se continua a ter mas houve uma altura que apostava imenso nos jovens artistas e ainda bem ou na coleção também Nava Cerrada que imagino que seja em Espanha já me dirás depois também eu não sei quando enviei o convite enviei um link para o trabalho da Daniela que espero que tenham visto é um trabalho que eu acho particularmente interessante a Daniela teve uma exposição há não muito tempo na Galeria das Salgadeiras no bairro Alto em Lisboa e é um trabalho que junta usa ela e depois vai explicar mas usa as imagens de uma maneira dá-lhes um toque de um certo suspense de um certo mistério e usa a pintura nesse sentido que me parece até particularmente relevante hoje em dia fazer isso algo que é possível porque a Daniela também me parece a mim tem uma técnica extremamente desenvolvida uma técnica de pintura extremamente desenvolvida que lhe permite trabalhar a pintura com a vontade que vocês depois vão poder ver aqui temos alguns dos trabalhos Daniela se quiseres também ir falando ir vendo eu ainda há bocado quando falávamos combinámos de ver aqui um bocadinho o teu trabalho não é? tu estás no teu ateliê sim e tinhas falado por exemplo aqui no site da Daniela dá para ver assim uma vista para cada um cada uma das séries não é? exato cada série é representada por um thumbnail portanto uma imagem clicando em cima remete para a exposição normalmente com o texto acompanhado e com uma vista e comecei a expor e a trabalhar nas séries já deste acho que desde 2003 embora que eu depois comecei o site um bocadinho mais tarde e para exemplo do Overtime foi uma exposição foi um salto foi das exposições que eu comecei a trabalhar com fundos escuros foi a exposição anterior do Overtime que para mim era muito importante porque os trabalhos tinham a ver com memória e comecei a explorar mais a relação da cor do fundo do tamanho depois acerca de que era realmente a mensagem dos trabalhos que era a narrativa o que me interessava e a exposição anterior do Overtime é uma exposição baseada em álbuns de fotografia que eu encontrei aliás daqui a pouco ia mostrar mas podemos falar mais um bocadinho do site dos trabalhos diversificados porque realmente ao longo do tempo tem havido digamos eu chamo isso momentos de inspiração mas tem havido encontros da minha vida com ou com os álbuns ou um filme ou um livro ou algo que mexe comigo e que fica comigo e mais tarde às vezes não é imediato muitas vezes não é imediato começo a trabalhar depois esta inspiração ou este encontro este momento que ficou comigo e começo a chorar e pintar aliás este aqui um colorido com o verde claro uma mulher profunda assim com um um bocado simplesmente sim exatamente foi uma série toda pintada através da da revista da revista simplesmente Maria que era uma foto é uma fotonovela muito conhecida que eu fui colecionando na ferra comprando na ferra de lava onde havia e que tinha tinha uma coisa para mim incrível porque tinha tudo que são os códigos sociais e os hábitos portugueses que eu na altura não conhecia muito bem mas tinha por baixo estas frases muito típicos exatamente certo do errado do engano da traição com estas cosmo do ano 70 eu na altura isto é é 2002 não é 2002 ainda estava em hoje significa que já vivias em Lisboa em 2002 quando é que vieste para Lisboa fala-nos um bocadinho tu fizeste as velas artes na Alemanha não é? ou não? não não eu estudei economia na Alemanha eu lembro da economia mas eu quando era miúda eu gostava muito de desenhar e pintar e aos 11 anos a minha mãe começou a inscrever-me num ateliê que era de uma artista que dava aulas a crianças e durante dois anos ia todos as tardes a este ateliê duas vezes por semana não todas e pintar e trabalhar e eu lembro-me que isto foi provavelmente o fundamento para para mim para relacionar-me com pintura também com desenha mas mais com pintura e quando tive que escolher o que ia fazer na minha vida achava que a economia era mais escuro sobreviver então então sim estudei três anos de economia e não gostei gostei do curso mas não me consegui rever como economista especialmente após estágios de três, quatro meses que fazem prato não estava a ver e então quando cheguei a Portugal visitei uma amiga e decidi que ficassem seis meses para uma espécie de estágio e entretanto gostei tanto de Lisboa que decidi ficar e escrevi no arco e foi assim ou seja a tua formação é no arco a minha formação é no arco ok ok confesso que foi ideal para mim porque o arco eu já tinha pronto quando cheguei a Portugal tinha 25 anos e tinha anos e anos com pintura e fazia muita pintura e desenho e para mim esta liberdade que o arco dá que talvez quando se está muito novo e não tem ainda não há disciplina de trabalho diário pode ser difícil mas no meu caso esta liberdade que o arco dava a ser caractista esforar e fazer o que achava sem ser muito pronto sem ter muitas regras não é? porque as pessoas quando começam já sabem para desenhar gostam de esforar e têm que experimentar não pode não havia propriamente aulas de desenho de perspectiva mas para mim foi ideal foi ideal e tive três anos paralelamente a trabalhar na escola para ganhar dinheiro atrás porque estava as aulas da manhã e depois os últimos dois anos do arco fiquei só a trabalhar porque só a trabalhar no arco e despedi-me da escola da manhã porque essa parte do teu percurso sim na realidade não está não faço questão que esteja no currículo porque não é relacionado com o meu percurso artístico mas de facto é relacionado com o meu percurso pessoal e acho que eu aprendi a procurar as coisas que eu queria e abdicar de um curso para depois desse tipo ou outro fez com que eu queria também realmente fazer isto acabar e entregá-me a sério acho que é importante porque a idade quando começámos a estudar arte eu acho que a idade faz quanto é importante não me faz sentido mas a idade quando somos muito novos e temos pouca experiência de vida é diferente que quando somos mais velhos talvez já temos experiências sabemos que queríamos e para que o fazemos que não quer dizer que não é ótimo ser muito nova e ser artista mas acho que para mim foi bom assim porque fez sentido assim não tiveres dúvidas nem hesitações nunca nunca aliás não há um dia que não estou agradecida que escolhi esta profissão e a economia que foram três anos também me ajuda pronto em contas o melhor dos dois mundos olha relativamente aqui ao teu ao teu site eu se calhar vou voltar a partilhar tela e se quiseres portanto estávamos aqui a ver esta série em que é baseada então em imagens das fotonovelas não é? sim que é de 2002 portanto já não é propriamente a primeira série que tens mas é uma das que consideras relevante por causa dessa questão sim eu acho que foi relevante porque eu acho que a primeira série onde ainda aliás eu estava no ar porque foi o último ano do ar e com esta série eu concluí os jovens criadores e tive a sorte de ser representada em Portugal em Atenas com este trabalho mas para mim foi importante porque foi uma série em si que fazia sentido através desta fotonovela que era por si uma coisa extraordinária muito portuguesa e embora o que eu achei na altura interessante que após a revolução continuava com a mesma linguagem portanto parecia que a revolução não tinha acontecido na própria revista não é? na fotonovela não havia muita mudança digamos que se notava mas achei interessante porque é a vida como nós imaginámos como nós sonhámos pronto é como das telenovelas na realidade sobre uma fotonovela e eu gostava muito esta estética portuguesa dos frases para mim cada título ali infelizmente não está escrito porque tenho que atualizar mas cada título da cada pintura é uma frase desta novela desta fotonovela e acho que foi o primeiro momento que comecei a focar-me no trabalho e usar imagens eu não digo fotografias porque isto foram fotografias mas numa revista desde muito pequeninas e muito não muito nítidas mas trabalhar a partir dali e juntar algo que eu quisesse e isto foi talvez o início esta série por isso foi importante sim e é interessante começarmos por aqui porque uma coisa que eu na altura quando descobri o teu trabalho eu depois fui ver coisas mais antigas e uma coisa que se nota é que há uma pronto nós podemos chamar evolução eu chamo-lhe uma mudança há uma mudança que é uma mudança muito até orgânica na maneira que tu tens de pintar a pintura vai vai mudando vamos ou vamos lhe chamar evoluindo não é? sim claro porque tecnicamente até tu aqui usas um tipo de trabalho com um tipo de cores mais abertos não é? com um trabalho menos definido digamos assim exatamente e depois por exemplo para as últimas séries que depois já podemos ir ver e até as últimas ultimíssimas digamos assim tu tens e depois vais mostrar também há uma mudança e é uma mudança que eu gosto também de ver assim quando os pintores já têm um certo percurso ir passando ali pelos anos nós vamos vendo o trabalho a mudar é quase um um filme sabes em que tu vais avançando e vês as coisas a mudar e é uma mudança natural e isso isso é muito interessante de ver no teu trabalho também pronto era só o que eu queria te comentar uma coisa que eu acho que se mantém de alguma maneira ou que eu associo ao teu trabalho é o uso sempre de uma escala que é uma escala média pequena não é? é e por causa eu também já trabalhei em escalas maiores mas mas basicamente a escala pequena para mim cria muita intimidade e cria porque nós temos de nos aproximar e porque é algo agora por exemplo este trabalho foi o primeiro trabalho primeira série com os fundos escuros não são pretos porque eu não uso preto na minha paleta não uso cor preto nunca estes fundos muito escuros são fundos são uma mistura de azul e outra marina um verde específico e uma espécie de vermelho tijolo e faz esta cor muito escura que na mesma continua sem uma cor eu não sei como tu tendentes com o preto eu sempre eliminei o preto da minha paleta mas do facto estes trabalhos são todos muito pequeninos 15 por 15 15 por 20 quase o tamanho de uma fotografia porque é isso que são é este trabalho a basear em um álbum de fotografia dos anos 1930 até 1950 e eu era um senhor português pensei um fotógrafo de uma família que vivia na rua dos Vargança onde era o meu primeiro hotelier e onde deixavam imensa coisa para ir para o lixo e entre estas coisas deixavam estes álbuns e não não sabíamos de quem era não tem nome e eu eu fiquei logo guardar os álbuns são três fiquei eu penso sete anos com estes álbuns seis ou sete anos sem saber um dia um dia vou fazer qualquer coisa e foi engraçado quando quando depois veio uma ideia o que eu queria fazer vinha com a ideia de ser uma escala pequena um fundo muito escuro porque é uma uma espécie de provérbio que se diz mal me lembro no escuro quer dizer o escuro é o passado mal se lembra isto tem exatamente a ver com isto todos nós temos estes desafios de família não é e há uma aparecência há esta ideia de que isto já foi isto podia ser minha família isto talvez foi meu avô então eu decidi eliminar estas referências de fundo para dar digamos espaço para o imaginário e para para as pessoas imaginar o seu álbum dentro deste trabalho e fazia para mim todo o sentido de ser pequenino ser pequenino tal como as fotografias não é? sim 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 é muito interessante essa questão que tu falas da escala e a maneira como pensas a escala porque às vezes até nas aulas eu falo sempre que escolher o tamanho de uma pintura é em si mesmo já um processo artístico sim concordo exatamente com aquela questão que estavas a dizer da relação de intimidade não é? é e é muito interessante tu aqui falares nisso num álbum que era mais ou menos secreto não é? e que tu encontraste e no fundo tu ao repetir essa escala pequena é exatamente aquilo que estavas a dizer estabelece uma relação de intimidade com o observador e de proximidade não é? para tu veres tens de estar muito próximo exatamente e é muito bonito para mim enquanto eu sempre tentei há muitos anos eu acho que depois da exposição de dezembro eu tentei sempre questionar-me acerca da dimensão do trabalho e comecei também que se vai ver ao longo dos outros trabalhos das exposições comecei a usar fora desta série das fotografias comecei a usar a pessoa humana que eu tenho muitas pessoas momentos como pessoas ou braços ou partes do corpo e comecei a usar a escala natural porque achava que também a relação tu crias com uma pintura que a outra pessoa ou o braço ou as pernas tem a escala natural também cria logo uma atmosfera muito diferente muitas vezes quando represento muitas das vezes por exemplo aqui nesta tu estás aqui o rapaz rapaz ou rapariga loiro um, dois, três, quatro, quinta exatamente eu nem quero dizer o que que é porque para mim é esta é esta dúvida o que que é uma criança uma adulta uma mulher um rapaz eu gosto exatamente disto e isto para mim funciona escala natural pronto funciona funciona muito bem porque é como se estivéssemos a ver através desta tela para outro outro espaço para outro quarto não é? sim outra coisa que também se mantém no teu trabalho é o uso de imagens uso de imagens que vimos naquela primeira série das fotonovelas e depois na outra imagino que nesta também que são imagens que tu encontras algumas encontro e algumas procuras é engraçado eu quando não tinha tanta internet tanto cenário habitual muito no início também em início de 2002 fui sempre colecionando revistas livros antigos na ferro de Lada isso é uma planta que eu fotografei nem sequer é uma planta que é uma imagem portanto fui variando este caracol também acho que foi o que fotografei portanto destas aqui algumas são encontradas quando eu gosto ficava com elas mas também às vezes quando eu sentia há uma coisa que me interessa vou fotografar ou há aliás séries se voltávamos para trás mais logo há séries enterras fotografadas por mim ensinadas por mim ok este por exemplo foi uma imagem encontrada mas eu queria exatamente isto eu queria esta máscara do cão que é uma espécie de fetish não é e que fui procurar isto foi da internet mas tinha a ver exatamente com o tema do overtime que era para mim e então desta exposição decidiu um bocadinho mais que metade de revistas esta por exemplo é uma imagem muito antiga com o carrocelo inteiro de Viena mas é um carrocelo inteiro e eu simplesmente essa pintura é grande eu meto e meio por dois e eu simplesmente só pintei com uma e ficou tinha nada a ver era uma espécie de imagem da vista preta e branca com uma roda com sei lá 15 destes cabins e tornou-se outra coisa que isto também é importante falar porque a imagem em si não quer dizer que eu vou fazer uma cópia nem me interessa fazer uma cópia interessa-me talvez ou a atenção da imagem ou a luz da imagem ou digamos enquadramento depende da imagem ou da fotografia interessa-me sempre algo mas também não quero copiar vou seguindo um bocadinho também a intuição e a pintura e penso que a pintura como tu sabes também se torna mágico nestes momentos que ela toma conta de nós e que de repente surge algo que talvez nem estávamos à espera porque eu lembro de ter começado esta pintura e como é grande com força e com pincéis grandes e depois pensei amanhã volto a pintar e depois volto no dia seguinte e pensei não já não volto a pintar está ótima não é o momento quando parar às vezes não é sempre claro para nós não é nós eu falo de mim que sou uma quando nós pintarmos figurativo que não é abstrato eu acho que o ritmo o tempo é sempre uma é muito às vezes uma muito fininha quando é às vezes noto que faço demais já estou chateada e já não volto para trás e o momento quando a pintura está perfeita depende muito também do estado em que estamos sim o nosso momento da vida e quando eu tive a minha primeira filha eu lembro que estava neste dilema entre a vocação de pintura e a vocação de mãe tinha escolher e não podia lá pintar as horas sempre que eu queria mas tinha também que tomar conta da minha bebê e eu queria ficar com ela e lembro-me que este facto de ter que sair do galho e deixar a pintura ao meio foi maravilhoso porque muitas vezes voltei no dia seguia e senti já está e se eu tivesse estado com o tempo que tinha antes sempre tinha estado tinha seguido mais uma ideia talvez em vez de deixar espaço tanto acho que também é um assunto para mim é um assunto importante quando começar sim sim ou seja o facto de interromperes a pintura ajudou-te a resolver a acabar a pintura exatamente e ajudou-me também perceber que às vezes com a minha digamos com o meu lado mais perfeccionista eu queria fazer aquilo às vezes tenho uma ideia que quero e não sigo tão intuitivamente a pintura nós podemos controlá-la mais ou menos mas eu gosto do momento quando eu deixo de controlar como este espelho que obviamente não é assim e aconteceu ali um corte não quer dizer que um corte pode ser um suporte pode ser muita coisa ou seja sim sim é interessante porque eu estar a descobrir um bocado isto porque nós quando vemos as tuas pinturas não temos acesso à informação toda e é neste sentido também que a conversa com os autores pode sempre gerar até uma outra visão sobre os trabalhos é engraçado essa dimensão mais irracional ou do inacabado ou tu deixaste te levar por um certo impulso ou uma maneira que tens de ver a pintura que não é só a narração de uma imagem pré-estabelecida não é? Exatamente exatamente acho que acho que está muito bem dito porque é a narração de uma imagem é uma coisa que eu gosto mas depois para chegar a outro momento é preciso haver estes estes paragens estes afastamentos não é? e eu como estava habituada a trabalhar o dia todo não é? e pronto desistia queria aquilo às vezes faltava mais na paragem e foi imposto pelo nascimento da minha filha mas eu lembro-me ter pensado sobre isso e ter achado isso maravilhoso porque hoje em dia pronto também não tenho o mesmo tempo que tinha antigamente portanto tenho duas e temos também a pandemia que tem sido mais difícil para mim trabalhar diariamente como fazia antigamente e como intenção de fazer quando a escola voltar a começar mas mesmo poder eu estou aí durante uma ou duas horas chega-me e antigamente pensava ah é impossível não é? é impossível é simplesmente começar algo e depois já acontece algo não é? tu próprio sabes que às vezes numa hora fazes uma coisa muito interessante que não quer dizer que seja uma pintura feita mas um caminho não é? uma descoberta talvez sim, sim, sim concordo portanto tu usas como é que tu geras por exemplo uma série de trabalhos isto é importante porque estamos aqui a falar para grupos de pintura que estão na fase de projeto de elaboração de um corpo de trabalho e eu gostava de perguntar como é que tu avanças para um corpo de trabalho tu já deste algumas pistas em algumas séries mas há uma alguma coisa definida ou seja tu tens a ideia pré-estabelecida antes e depois faz as pinturas que respondem a essa ideia ou faz as pinturas e aglomeras as pinturas num grupo que sirve e descobres que há ali uma coerência que pode dar por exemplo uma exposição como é que tu és? sim esta é uma múltipla pergunta e eu já fiz os dois portanto quando tenho um algum como tem aqui os álbuns de família e um álbum obviamente o álbum tem os dois ou três álbuns tem imaginamos duzentos fotografias e escolhi estas que me traçavam mas sim tinha as fotografias e a seguir ou aliás com estas fotografias fiz uma exposição portanto havia a ideia a ideia do tamanho e do fundo e fui quando sabia a seguir estas estas pinturas na exposição que tu acabaste de mostrar que é o Overtime que foi logo a seguir foi logo a seguir dos álbuns quis fazer quis fazer uma abordagem diferente porque antes quase todas as exposições que vamos ver anteriores eu tinha uma ideia fotografava a ideia portanto no dezembro que é a minha casa que olha exata este esta é uma exposição inteiramente fotografada por mim tem a ver com o mês de dezembro na minha vida deste mês desse seu meu cai que vinha sempre em dezembro e se passarmos estas imagens são todos momentos em dezembro que é o mês para mim que eu vivo longe da minha família é o mês com festas e com muita família e tudo muito bonito mas quando não se tem tem um outro lado portanto eu gosto desta dualidade dezembro que é o mês de festa mas quem realmente não tem festa sente-se mais só não é que eu me sentia só mas queria realmente trabalhar este assunto então fotografei o mês inteiro e depois momentos em minha casa com amigos comigo própria e estas foi a série que eu fiz a seguir portanto foi concebido antes a ideia foram feitas as fotografias e depois foi feita a exposição ok exato e outra exposição anterior que tu mostraste também pronto isto é por exemplo uma planta no meio-noite terraço isso é o canto da minha sala portanto é muito portanto a ideia prévia e depois neste caso até foste tu fazer as imagens normalmente normalmente sou sempre eu a não ser que o próprio apareça e depois pedi na altura a pessoa que estava comigo para tirar esta exposição de exemplo para mim era muito importante porque eu usei o espaço da Vera cotês que era uma casa exatamente como se fosse uma casa e as pinturas estavam outra coisa que é muito importante como tu sabes é a montagem tamanho e montagem neste caso o tamanho outra vez é real os sapatos tem o tamanho real dos sapatos e estão colocados no sítio onde estariam tinha a sala tinha uma espécie de antessala tinha o quarto para dormir e neste espaço da Vera que era na 24 de julho era ideal esta exposição adaptá-las perfeitamente exatamente 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 e apatia então do Overtime e eu quis fazer outra abordagem mesmo antes se vais para trás olha tens esta que pronto quem tiver depois passei antes evite as exposições imagina aqui I never promised you a rose garden esta menina em Serralves não sei se te consegues para baixo para as exatas esta esta exposição foi eu também que fotografei em Serralves o único o único e do Sucre esta e outra imagem é do Epac e do Arte Sétimo com uma amiga minha que eu fotografei estas duas o resto é tudo em Serralves no dia de Serralves no fim de semana que a Serralves faz festa sim eu ainda não tinha filhos mas eu achei incrível que estava cheio de miúdos assim zozinhos porque os pais confiavam todos eles com os chapéus que a Serralves estava a dar para os miúdos e eu achei giro esta arquitectura do jardim estas cores e tudo muito reto e depois os miúdos ali meio perdidos claro que se tivesse os pais me apanhavam que estavam ali fotografadas mas isto foi tudo fotografado para mim e depois pintado tem muitas coisas assim antes do overtime que eram com ideias minhas e fotografado e depois pintado por isso até este momento e depois muitas coisas foi exposto num pote e depois todas as pessoas tirando firmes queriam ficar com o pintor esta muito engraçado sim giro aqui pronto daqui bocadinho quando mostraste o teu ateliê falávamos mais da parte técnica que é sempre uma parte também importante mas era interessante ver também outras séries e se calhar depois passávamos ao mais uma mais recente se quiseres ok porque por exemplo este também são os pequeninos ainda é a base de fotografia mas depois pode ir ao Heimat ou pode ir as musas as musas exatamente tu falávamos um pequenininho exatamente porque isto é um trabalho muito diferente isto foi um convite que me foi feito através da curadora Emília Ferreira que na altura era a curadora da Casa da Serca e que convidou novos artistas a retratar cada um uma musa e ela atribuiu-me a musa que é a musa da poesia da ciência portanto normalmente é representada com papiros com o rol de papiros de papel e isto foi uma coletiva mas era uma coletiva com o tema portanto um trabalho que tinha que fazer fazia todo o sentido site específico não fazia sentido buscar uma pintura que é a minha antiga e dizer que isto é agora caliota ou pelo menos para mim quando estas propostas se consideram um desafio porque é muito interessante e não é fácil juntar uma linguagem uma ideia que eu achava o meu trabalho não tinha muito a ver com musas gregas e fazer uma ponte do meu trabalho para o tema e então fui convidar uma amiga minha que para mim sempre foi uma musa sempre achei muito inspiradora fui comprar um rolo de papel de cenário e fomos experimentando e fomos fazer buracos fomos fazer eu fiz uma saia de papel para ela que acabaste de mostrar eu dobrar como se fosse uma saia isto é tudo papel ela tinha uma t-shirt branca isto é tudo numérico e fotografado por mim por isso isto é uma série que eu gosto bastante aqui só são quatro depois fiz mais três pinturas mas não estão no site porque não faziam parte da exposição mas foi um trabalho muito interessante trabalhar esta questão do papel do corpo e por exemplo isto fazer cortar e deixar quase ela pousar como se fosse uma estátua um bocadinho também e pronto isto é um trabalho mais recente mas do qual também é bom para mim perceber como é que eu funciono quando eu tenho uma proposta para fazer algo diferente sair um bocado da minha zona de conforto sim mas eu gosto muito gosto muito fazer coisas sim um bocado inesperadas e gosto quando posso mesmo a Close to Silence que é a exposição anterior que foi feita para a Capdnum e a Capdnum convidava em uma exposição de site específico porque tínhamos escolher as salas e tínhamos que fazer uma proposta para as salas para a sala uma sala ou duas salas neste caso tinha três e fiz uma fiquei com a sala da Larreira que é uma sala de bem-estar de convívio que por lá tinha uma espécie de casa de banho e uma coisa qualquer aliás Leja Volta que eu achava que era uma espécie de banho e portanto fiz esta exposição que este é o 4 ao lado que era assim era uma coisa muito também íntima ou seja o espaço para ti tu quando pensas também uma 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 série o espaço que vai receber essas pinturas para ti também é importante ou seja muito aliás não consigo nunca não pensar no espaço o espaço a escala do espaço tem a ver com a escala e com o próprio trabalho quando eu sei normalmente eu conheço o espaço sempre na antecedência tu sabes normalmente temos um convite ou especialmente quando temos uma proposta para sair específico conhecemos logo o espaço raramente não conheço o espaço por exemplo agora fui convidado para o porto esta exposição infelizmente não está aqui porque as últimas estás a ver esta cozinha esta ideia de umas brasileiras que era assim um canto tu vinhas de uma sala davas uma volta e vinhas assim este espaço quase do banho e depois davas outra volta e vinhas as pernas vias não sei se estou a dizer bem mas com isso para mim também as vistas de exposição são muito importantes porque é logo outra leitura não é? sim tens outra leitura tanto como se percebe a escala tu aqui percebes que a escala é real tanto com as mãos e a cabeça da toalha é tudo escala real como percebes o que a montagem o impacto que o trabalho tem no próprio espaço sim esta questão do espaço e de pensares o espaço que vai acolher as tuas pinturas eu acho que também é muito importante porque muitas vezes tem-se a ideia que os pintores pintam porque pintam e também também é importante mas esquece muitas vezes que a pintura também é comunicação e às vezes só o facto de estares a pensar o espaço que vai acolher as tuas pinturas já determina a maneira como tu vais fazer essas pinturas além de que também te motiva mas tirando essa parte esquece-se muitas vezes que na fase projeto eu hoje pelo menos agora ao início queria focar isto porque eu acho que isto é importante porque nós estamos aqui a conversar com uma artista que faz projetos usa pintura mas é uma artista que usa a pintura como meio de expressão e não é a pintura ao fim em si mesmo mas é a maneira que escolheu para comunicar e portanto o espaço o tamanho das imagens que imagens são são tudo questões que são sempre colocadas e depois a parte de pintura claro também é super importante mas esta quando entramos na fase projeto também eu acho que é importante ter em atenção todas estas coisas tudo tudo na pintura depois serve para comunicar às vezes até a maneira como a pintura é agrafada à tela não é? é diferente se a tela está com agrafos por trás e há pintores que para eles isto é importante eu queria só pronto falar nisto porque acho que isto é importante e pronto a partir de ti porque acho que é um bom exemplo para as pessoas verem diz isto desculpa não mas tens toda a razão eu para exemplo tu vês as minhas telas de lado independentemente se é um ou dois centímetros ou três ou sei lá tem sempre cor porque de lado a tela para mim não é branca é um objeto não é? é um objeto uma tela bidimensional mas o bocadinho que tem de tri não é? para mim faz parte da pintura porque para mim é muito estranho ver uma pintura depois vê-se os cantos brancos laterais porque significa que ela vai ser moldurada mas eu gosto da ideia que fosse uma peça em si porque por exemplo estas pequeninas são em madeira e a parte toda está pintada por todo lado então são diretamente colocados na parede e funcionam assim e há muito tempo as telas quando eu as recebo no ateliê levam numa queimada nem precisa ser óleo porque óleo é carro uma queimada de acrílico até de tinta de parede por todos pelos lados pela frente e trabalho outra coisa que eu faço é trabalhar quase nunca a partir do branco ok eu gosto do fundo e tu reconheces por exemplo este aqui dos mãos tu vais a uma pintura e reconheces olhas porque às vezes não cobre tudo reconheces a cor do fundo a cor do fundo a cor do fundo uso um meio tom mas às vezes até olha às vezes nas das mãos é assim um amarril às vezes nem é uma coisa em harmonia mas depois que é o que resulta e resulta mas gosto também gosto de trabalhar a partir de uma cor porque tu trabalhas com o cor do fundo claro que as outras cores de pele e nunca é igual como se fosse cor de pele tens que inventar um bocadinho ou pronto tens que balançar esta aqui a cor do fundo acho que é um roxo e assim que vê-se entre os dentes são luvas e sou eu por exemplo isso é uma fotografia e eu pedi para me tirar com luvas em 2011 para ninguém usava luvas e hoje em dia tem uma tem logo uma mensagem muito diferente exato é engraçado porque o uso desse meio tom depois também se nota nota-se na maneira de como a pintura depois resulta exatamente eu mudei eu mudei radicalmente a minha paleta como tu dizeste tu próprio dizeste que se nota a evolução e nota-se que menos evolução evolução em todos os sentidos a mudança orgânica do trabalho ao longo dos anos como nós também mudamos e também ao longo do tempo fui mudando a paleta e isto é muito importante dizer porque quem trabalha como artista como pintor ou fotógrafo eu acho que a prática diária é muito importante é uma coisa que me sempre acompanhou só fui parada com estes momentos que descrevi mas sempre me acompanhou e quando posso vou sempre todos os dias para que eu li porque as coisas acontecem com o trabalho e a evolução mesmo em termos de técnica eu não tinha uma técnica obviamente há 10 anos que tenho hoje nem há muito menos a 20 portanto tudo aquilo mesmo com o maior talento que a pessoa possa ter e uma aprendizagem aprendizagem diária da cor da tinta da matéria da pincelada não é? sim e eu acho que para mim é essencial mesmo a prática diária é muito interessante isso que dizes sim concordo completamente mas mais do que se eu concordo ou não não é isso que interessa mas mais do que isso isso permite a tal mudança orgânica porque um pintor que pinta muito aos sobressaltos ou seja o que é que é um pintor que pinta muito aos sobressaltos é está a pintar depois para depois começa e depois volta a parar essa continuidade orgânica não acontece no trabalho porque quando ele começar ele está a começar não digo do zero seria também muito exagerado da minha parte dizer que é do zero mas é quase é recomeçar outra vez portanto e aquela parte do dito todos os dias pode ligar é muito importante porque a pintura é muito orgânica é muito e quando há essa prática isso nota-se e no teu percurso e se vê-se a acontecer vê-se as coisas a irem mudando progressivamente não há roturas não vejo roturas vejo uma evolução uma linha que vai avançando e tem a fazer com isso que tu estás a dizer com essa prática de ateliê diária mesmo que não que não haja exposições ou que mas essa prática diária é super importante exatamente acho que isso é uma coisa que eu eu penso para trás para os últimos 20 anos de trabalho ou 18 anos o fio vermelho que é persistente é esta é esta aí prática diária o ponto claro que às vezes não dá mas depois quando voltamos até a possibilidade que vamos e para mim esta pandemia foi difícil porque não podia trabalhar mas depois pensei mas vou aproveitar de outra maneira aceitar esta causa e não me pronto não estressar digamos porque às vezes ficamos com esta sensação de temos que fazer e temos que se não fazemos é muito mal hoje em dia felizmente tenho a maturidade de aceitar quando não dá e quando dá venho ainda mais cheio de energia isto só porque acho que a pandemia e o Covid realmente mudou tudo que possibilidades de trabalho para muita gente não é? sim agora a outra coisa que eu acho para mim importante dizer é que a pintura para mim sempre teve uma grande magia mágica sempre muito mágica para mim e por isso tenho esta paixão pela pintura nunca perdeu a sua magia para mim enquanto não é? e isto acho essa magia mágica em que sentido? mágica no sentido que pego de um bichel tenho uma tela até posso ter uma ideia uma imagem e hoje em dia gosto de me deixar sorpreender gosto de explorar fico menos preso como antigamente mas faz parte acho que quando somos mais novos a coragem ou deixar acontecer é uma coisa mais rara portanto ao longo do tempo a perceber que é este deixar-se andar ou deixar experimentar ou sair do caminho para encontrar outro isto para mim a pintura traz-me sempre algo novo depois de tantos anos não consigo dizer vou fazer isto e já está sim sim olha tu queres mostrar o ateliê ou falar de algumas coisas que tenhas em mãos a fazer posso? não sei se eu tenho perguntas se não eu vou fazer o switch sim exatamente se tiverem perguntas podem podem perguntar claro basta que liguem o vosso micro porque ele está ele está desligado e depois fazem a pergunta se não tu podes Martim eu gostaria de fazer então uma uma pergunta Daniela uma uma das coisas que mais me atrai assim no processo criativo dos artistas é saber um pouco dos referenciais dos artistas que mais influenciaram e de que forma que esses artistas ajudaram a encontrar a própria voz como é que foi no teu caso? eu posso ser sincero eu tenho imensos artistas que me influenciam e claro pintores dos pintores clássicos o Goya o Rembrandt tudo que tem a ver com a pintura clássica sempre foi muito importante para a luz e a sombra eu trabalho muito através da luz e da sombra e da mancha não tanto através da linha e acho que é muito importante eu gosto muito de ver os museus da história da antiga até para não ser um autor conhecido mas quando vejo um trabalho que tem questões mesmo técnicas eu guardo vou procurando e vou investigando acho que é importante olharmos para o trabalho de outros pintores mas não para os mais conhecidos mas para os que nos tocam o conceito de trabalho que às vezes vamos para um museu que não é muito grande e não é muito conhecido e tem trabalhos inacreditáveis de pintores que nunca ouvem o nome gosto de John Sergeant Singer Gosto muito dos contemporâneos do Richter porque o Richter acho que tem uma atitude perante o trabalho muito interessante o Daily Practice of Painting que é um livro que ele escreveu sobre a atitude dele sobre o trabalho perante o trabalho e ele usava também muitas fotografias e porque usava as fotografias e que género de fotografia ele usava acho que é muito interessante e depois o Richter foi para um caminho muito diferente abstrato a trabalhar em formatos gigantes com fotografia portanto é um pioneiro não é um pioneiro não sei como se diz em português é muita coisa também gosto muito do Hockney que foi foi estudar a pintura como foi feita classicamente com espelhos e ver como se fazia a escala portanto acho que há muita influência no meu trabalho mas vai variando consoante do meu trabalho também porque eu próprio vou mudando do meu género de tema e pintura e acho que tem a ver nos momentos que me encontro como artista quando reajo mais aos artistas que nesta altura por exemplo o Richter já tinha um livro dele há muito tempo mas que foi show há 5, 6 anos fez sentido para mim portanto acho que a inspiração e influência tudo que nós recebemos tem a ver com a abertura e com a capacidade também de receber poder receber e entender sim com certeza e vejo muito do Bohemans também no teu trabalho também sou uma grande fã dele o Bohemans em termos de pintura é um dos meus pintores contemporâneos favoritos de certeza é maravilhoso não só na técnica mas como na escolha de imagem e é uma pessoa que também não dá muito conversa que eu achei muito interessante porque o trabalho é muito próprio dele e ele não entra numa análise digamos assim e gosto imenso obviamente muito muito sim é mesmo muito interessante de ver esses referenciais assim a forma como tu trabalhas a imagem dessa maneira assim bastante curiosa a gente não consegue perceber exatamente o que está acontecendo ali na cena sempre é muito intrigante mesmo muito bom trabalho parabéns obrigada é engraçado porque vocês ambos os dois como costumo dizer tu e o Borgman vocês usam usam material fotográfico como referência mas depois as pinturas não se sentem fotográficas não é não é como o Richter em que a atitude do Richter é exatamente a cópia exatamente eu estou a apropriar-me de uma fotografia para pintar vocês já fazem outra coisa que é acho eu que é vocês usam a imagem mas tentam silenciar essa imagem através da pintura ou seja retiram só o que querem e o resto fica ali num fundo misterioso e dão-lhe um ar meio que intemporal também e isso é interessante porque às vezes quando se usa a fotografia ela pode ficar muito ligada àquele instante em que ela foi feita mas vocês quase que a suspendem isso é interessante e para isso é preciso ter alguma técnica alguma não muita técnica também e é interessante também ver isso eu penso que sabes que esta questão do Richter eu achei sempre muito abordagem do Richter acerca das fotografias e realmente a usá-la como tal e também não ter outra conversa à volta e mesmo isso achei sempre muito interessante mas eu a certa altura quando eu estava a trabalhar eu queria chegar exatamente no momento além desta fotografia além desta imagem bem pintada do meio que percebes que é uma fotografia e é com a técnica mas talvez também com a própria escolha como o Boromans ele faz uma escolha muito clara sobre o que vai retratar a personagem a roupa na roupa o que pinta o que não pinta não é e eu gosto muito disso no Boromans acho que é o primeiro pintor que eu conscientemente vi que me fascinou mas fascinou diferente de tudo que ele fazia fiquei fascinada e com esta com esta capacidade dele de por um lado pintar uma coisa maravilhosa bem e outros espaços da própria pintura deixar falar por si sabes sim sim é muito engraçado sim mas eu acho que também em termos de referência sabes eu fico sempre um bocado com dúvida porque por exemplo se perguntas qual é o teu perfil preferido o teu livro preferido é uma coisa que para mim é difícil responder porque vai mudando vai sempre mudando porque há filmes que fizeram muito sentido há 10 anos há 10 anos mas fez filmes preferidos hoje em dia sou pessoa que tem talvez uma sensibilidade diferente tenho interesses diferentes então é uma coisa que é sempre é mudança também como tu dizes jogálico e assim também com os artistas os clássicos adoro mas depois os artistas contemporâneos vão me influenciando um bocadinho através da pesquisa através também que eu próprio sinto que está acontecendo o meu trabalho e eu me revejo então e relativamente então ao trabalho assim mais recente sim o que é que andas a fazer agora no ateliê estás no ateliê não é? agora estou no ateliê e agora vou fazer o switch deixa eu ver o switch para aqui espero que não perdemos perdemos aqui a internet porque eu gostava de mostrar eu tenho uma ateliê relativamente pequena mas mas muito cozy muito confortável e neste pronto tenho que dizer que o ano passado fiz duas individuais portanto tive duas exposições individuais uma no Porto e uma que vai acabar esta semana na Galeria das Salgaderas ainda está a exposição? aliás a exposição como foi fechada por causa do Covid a Galeria decidiu fazer desta quarta até sábado nos últimos dias ah ok ok bom então quem quiser ainda pode eu posso vir de quarta quarta sexta às oito e sábado da quatro da manhã por causa também das regras até uma acho eu posso depois enviar o que eu queria dizer com isto é que eu tive uma grande dois corpos de trabalho grandes que até o fim do ano passado e agora comecei estes trabalhos mais recentes são deste janeiro feito durante o Covid onde realmente tinha pouco tempo para ir para trabalhar mas pensei sendo isto um momento diferente da minha vida diária e do meu também da minha prática artística fui tentar ser um trabalho mais digamos pessoal e quase diário como se fosse um diário o que que quer dizer com isto quando fico horas para as minhas filhas fazer aulas online tento sempre uma parte do dia passear na floresta nos parques tenho uma necessidade forte e a natureza e todos os passeios levo levo plantas levo que cai ao chão levo o que me dão vou visitar amigos em quintas e depois há bustos que caem e fico apanhando tudo que eu adoro e depois vou para este trabalho aqui foi pintada agora em janeiro que é esta busta aqui e depois esse é um trabalho que para mim é a necessidade de me ligar à natureza mas depois eu trago a natureza como é que eu e vou representá-la quase pronto eu não posso dizer que sou natureza não é? fica com algo mas eu não sei se dá para poder dizer caiu qualquer coisa mas tem que lhe dar quase outra importância através da cor através da sombra é como se fosse voltasse à vida de outra maneira não sei se conseguem perceber isso assim não sei se a luz é boa está um bocadinho escuro mas dá para perceber ok ok assim vê-se um bocadinho melhor vê-se com esse livro portanto fazes isto à vista eu faço algumas à vista e algumas vou fotografando porque porque por exemplo isto eu ponho isso à frente de uma tela já pintada portanto trabalho em vários níveis não sei se tu percebes tenho a parede tenho uma tela e tenho um antemomento com a sombra e às vezes é difícil fazer isso a partir do chão portanto pego nisso eu peço alguém para pegar para fotografar para ter uma distância e para a sombra ter uma vida própria não sei se dá para perceber bem sim ou seja aqui as sombras são são quase protagonistas também da pintura não é exatamente e um destas por exemplo este também é um trabalho que eu fiz são folhas que encontrei mas depois refiz em arame não dá para perceber talvez com esta luz mas isto é um trabalho artificial feito a mão que eu tenho agora depois tenho um amigo para criar fotografias mas isto não é planta e são folhas de catolina pintadas como se fossem folhas com arame portanto vou brincar um bocadinho com o que é real que não é real da planta e o que tenho aqui e vou quase fazer umas pequenas esculturas de plantas para depois trabalhar a questão da realidade e da luz e da sombra mas isto é quando eu faço quando eu faço os passeios que eu faço faço todos os dias e no fim de semana também os faço portanto eu agora relaciono o trabalho mais com a minha vida mais com a minha vida pessoal porque antes antes os temas são meus mas são mais não é são são mais periféricos digamos assim outro trabalho que tenho feito agora aqui eu não sei se dá para perceber bem esta parede eu estou nesta apelha há um ano e tal ano e quatro cinco meses e como eu tinha dito todas todas as telas quando chegam ao meu apelha ficam pintadas de uma cor e claro à volta da tela tenho portanto tenho isto é o o resultado não é eu são os restos das telas que foram pintadas e depois estiveram noutra vida e depois pensei que isto já é uma vida em si não é esta é uma espécie de padrão não é então li com as cores todas que eu tenho usado para pintar as telas as telas bases e decidi fazer uma espécie de árvore com estes restos a pôr são uma espécie de mini telas em catolina com uma dimensão 10 ou 15 portanto mesmo por tamanho fotografia e foi pintando foi ocupando um bocadinho os lugares que encontrei que podem fazer sentido para encher esta 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 parede de fragmentos com outros pequenos fragmentos sim sim e também portanto de imagens de figuras que tu vais que são por exemplo isto são fotografias tiradas por mim de momentos que tenho passado agora durante o Covid isto é uma posição de yoga isto pronto isto é uma planta portanto são momentos que eu convivo posso dizer isso são pontos da minha convivência mas que tem a ver com este com este digamos este momento que estamos confinados e que temos poucos contactos era mais um eu chamei essa pintora rendez-vous imaginaire porque simplesmente já não temos rendez-vous agora com o Covid mas isto é uma posição de uma amiga da minha filha que estava a tirar um pano e eu depois vou apanhando em fotografias e vou pintando mas um pequenino o que é importante porque isto também é outra vez esta questão da intimidade eu como se fosse também um diário todos os dias quando posso faço um faço qualquer coisa isto também aqui ok sim aí tenho aqui outra exato e tu fazes isto numa sessão ou deixas para o outro dia olha eu faço isso um bocado um bocado conforme eu não consigo dizer que estes são muito pequeninos mas por exemplo às vezes esta aqui precisa de várias queimadas tinha um fundo mais escuro e queria esta clareza quase nevoero então não pintava muito mas todos os dias dava mais uma queimada enquanto tu tens outros trabalhos que resultam talvez mais rápido mas tem que ser o dia todo o que não consigo dizer porque o próprio sabes que o ritmo da pintura independentemente se ela é grande ou pequena é muito pouco previsível não achas? eu não consigo eu nunca consigo dizer se demora é antemão se demora muito ou pouco a pintar nunca sei sim tu consegues? não não eu não consigo não há uma coisa agora estávamos a falar nisso e há uma coisa que eu penso muitas vezes quando estou a pintar e queria-te perguntar se tu como pintora tem um problema meu aproveito para o dizer não estou a brincar estou a brincar que é quando pinto a partir de imagens eu estou sempre com uma sensação de perda em relação à imagem mas talvez seja porque a maneira de pintar é um bocadinho diferente ou seja tu estás perdido tu estás sempre uma imagem uma fotografia quando nós usamos fotografias como modelo de trabalho a fotografia tem sempre infinitamente mais informação do que a pintura exato tem detalhe a questão da fotografia é a questão do detalhe nós conseguimos ver tudo o que queremos numa fotografia e a pintura quando estamos a pintar estamos a perder detalhe e é uma sensação de perda tu estás a perder ou melhor ou se eu não quiser ser tão dramático é uma tu tens que selecionar tu tens que selecionar o que é que vai e o que é que não vai queria-te perguntar como é que tu te sentes em relação eu por exemplo sinto ao início não há quase pintura nenhuma que eu não comece que não sinta que ela não vai dar nada porque não vejo ainda nada e depois há ali uma altura em que começa a haver qualquer coisa portanto é aquele confronto com a perda sabes pronto queria que não sei se há uma vez pensaste nisso ou se sentes como é que tu enfrentas isso eu acho muito interessante esta pergunta eu acho que eu não sei porque optei que para mim não me perda eu decidi que isto é ganhar portanto tudo que não estava é porque comecei a pensar sabes esta coisa é naturalmente tens uma fotografia eu tinha esta foto acho que foi mais claro para mim quando foi esta o wheel a roda a roda da Viena esta roda como se chama roda com os cabinhos o carrocelo o carrocelo o carrocelo esta imagem é uma imagem de uma feira é uma imagem de divertimento mas depois deste fundo escuro pode até ser estranho não é? às vezes estás no cabinho e nem estás muito confortável mas quando eu tinha esta roda para pintar e vi voltei e percebi que está muito melhor o cabinho único porque é muito mais significativo claro que perde todos os cabinhos toda outra força tudo que estava na imagem mas neste momento acho que acertei que tu consegues ir para além da imagem e ser algo mais teu nesta pintura então que é assim muito esta pintura tem um lado forte para mim quase simbólico não é? e agora hoje em dia tento tento quando sinto que não estou contente tento vou no pão de lado e volto a trabalhar mas não tento captar por exemplo esta que te mostrei agora esta aqui é um bom exemplo eu estava a pintar esta pintura estava a pintar esta pintura que é uma planta e tudo isto que estás a ver aqui é pendurado por um fiozinho não é? se quiser tem estão aqui os fios estás a ver isto fios não como é que se chama espera estou a fazer todos estes têm sempre uma ligação ligação as ligações fininhas eu estava a chegar a esta pintura e pensei agora tenho que fazer como é que eu vou fazer que isto fica bem com estes com estes não é? com estes ligações e depois pensei não é muito mais giro deixar aquilo no ar porque é muito mais estranho e isso são escolhas talvez mais conscientes neste momento da minha vida mas antigamente não eram tão conscientes mas tu deixas uma parte talvez uma parte que faz a ligação mais pequena ou lógica e tu dizeres não vou fazer também traz uma conotação diferente ao trabalho e então acho que eu consegui ter alguma praxe com esta questão de não não é fácil mas para mim para mim funciona para mim para mim é quase como se fosse fosse o desafio para procurar o momento onde que me desligo da fotografia sim, sim, sim não quer dizer que fica sempre bem não é? é assim os trabalhos nem sempre fica como nós queremos e podemos não 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 momento certo para acabar mas quando isto acontece eu fico mais contente que em vez de se tivesse acabado bem efetinho a fotografia ok, ok mas é difícil mas é porque quem diz uma fotografia diz a realidade porque a realidade é claro é a mesma coisa mais complexa e o processo o processo o processo de simplificar uma coisa complexa esse é que é o grande trabalho pois é e isso implica implica escolhas e implica tu saberes ler as coisas implica tu escolheres as cores implica todo o trabalho do pintor não é? sim e pronto isso é uma sensação porque temos tudo ali depende tudo de nós e temos que ser muito assertivos exato e não é fácil e não é fácil não, não é nada fácil é um trabalho que eu não acho nem sei se fica mais fácil sabes tu podes até ganhar mais assertividade mas depende mesmo da fotografia eu lembro-me que sempre quando volto a ter imagens na minha vida que vou pintando é sempre é sempre a mesma questão sabes vai-te acompanhando esta questão vai-te crescendo com ela mas ela não desaparece sim, sim pois é porque a cada nova pintura que tu fazes essa questão volta-se a colocar mas também é isso e tem a ver com a palavra que tu disseste ainda há bocado que eu se sublinhei que é que lhe dá uma certa magia também porque é isso que é interessante na pintura também é tu depois criares criares o outro espaço que já não está na fotografia já é outra coisa não é? mas isso implica uma certa quase uma disciplina também sim é um esforço talvez de não seguir naturalmente a imagem que está à tua frente que tu treinas nós treinamos quem pinta treina isso durante não sei quantos anos de realmente aperfeiçoar aquela imagem para depois destreinar um bocadinho ou encontrar os momentos onde esta imagem já não é já não é já não é importante ou partes da fotografia que já não já não já não fazem questão de estar lá até funciona melhor que se não estiver exatamente eu acho que o Bormans faz isso muito muito bem sim acho que acho que o Bormans eu vejo não vejo dúvida nem sequer sabes sim sim é verdade relativamente à técnica portanto às vezes parece-me que tu eu não sei se alguém quer fazer perguntas sim era bom para não sei se eu e ainda há bocado a Letícia se alguém quiser claro acho que era bom perguntas ok ninguém porque relativamente à técnica pronto às vezes notas que a tua pintura é muito feita com a tinta molhada sobre molhada tu usas muito essa técnica não é? eu uso uma base uma cor fundo do óleo que muitas vezes gosto de trabalhar enquanto ainda está úmida porque na realidade a própria imagem não é descolada nem um recorte portanto a cabeça nunca é um recorte esta ideia mas isso tem a ver muito com a pintura clássica se tu olhas para tudo que é Rembrandt todos eles trabalharam assim a própria imaginamos o próprio retrato de luz com o fundo ou emerge do fundo e isto só é possível se trabalharmos com o fundo exato incluindo o fundo incluindo o cor do fundo tu não podes ter o fundo tudo azul e depois recortar isto e fazer a cabeça fica estranho não é? portanto esta acho que isto tem muito a ver com a pintura clássica como sempre foi feita e e e é uma técnica que até faz muito sentido seja como seja o retrato ou seja uma flor eu uso sempre esta base e misturo misturo a nova cor misturo o próprio a própria digamos o o que que eu pintava vai sempre se misturar com o fundo e os cantos não é? o como se diz o contorno nunca é nitidamente mesmo se fosse aqui luz e depois aqui sombra nunca é é claro e escuro é sempre porque é definido é exatamente eu não quando o vejo com mais atenção dá para perceber mas fica mais fica mais natural também pois porque às vezes aquelas linhas de passagem muito recortadas podem até parecer estranhas não é? exato e às vezes há uma certa tendência quando se começa a querer deixar aquilo muito definido sim quase como mas o que é interessante é se calhar um bocado isso e tu fazes desenho prévio em cima da tela nunca nunca não fazes? não eu sou radical eu nunca nunca gostei de fazer isso não sei porquê agora olha vou diretamente à tela e não nunca fiz o último desenho que fiz mas em termos de desenho foi foi a exposição a procura de um outro continente que infelizmente não está no site mas assim que tiver atualizado que são pinturas sobre mapas antigos em Aguarela e já não tinha trabalhado há 15 anos com Aguarela portanto o ano passado voltei a Aguarela porque não fazia sentido outra técnica não é? para poder ver a transferência do mapa e também pintei diretamente com Aguarela diretamente em cima do mapa e eu não sei eu acho que eu acho que para mim só o fato de desenhar antes para depois repetir a pintura já é chato ok ok é giro e estás a dizer ou seja tu atacas a pintura logo com tinta direta ainda por mais olho dá para fazer o que eu quiser iluminar pouco por cima não é? quer dizer sim mas treinei durante muitos anos o meu olhar porque quando tenho uma imagem a imagem muitas vezes estava na minha mão uma foto um bocote uma revista que não é uma imagem deste tamanho uma pintura grande e fazia sempre assim e treinei o meu olho para passar um enquadramento o tema diretamente na escala mas por muitos anos lembro-me até lá e não o vaso estava demais lembro-me às vezes ter pedido uma semana um bocadinho mas já um bocadinho fica fora não é? sim sim ou seja tu portanto eu estou aqui a imaginar tens uma tela com o vaso colorida já está seca não é? imagina tens já um cinzento exato como é que fazes? copes tudo com óleo às vezes sim às vezes por exemplo com os fundos escuros os fundos escuros todos que tu dês pequeno e grande eu faço sempre um fundo escuro estas três tenho três cores que eu misturo de uma maneira que seja muito escuro e trabalho sempre com a tela úmida o escuro tem que estar úmido senão aquilo não funciona depois há um fica estranho mas por exemplo se tiver uma tela desenzente claro ou ocre não tem que ser úmido pode estar seco e eu vou trabalhando por cima eu vou aproximando os tons é mais depende mais da cor fundo e por exemplo no escuro é mesmo importante que o escuro mistura-se com os tons da pele nos fundos escuros não se mistura se tiver seco o efeito é outro mas é uma coisa que parece estranha quando eu explico mas mas na realidade funciona sempre melhor ficar com pintar com o fundo um bocadinho com o óleo de linho e mesmo em dois dois dias depois ainda tem há uma espécie de de difusão dizes isso sim sim ok e depois e depois o mais importante é tens de deixar secar tudo claro quando tudo confundia-se nunca tens o mudo escuro é muito claro porque tens o meio termo os genzentos o final é o mais escuro quando está tudo seco e o branco quando está tudo seco ok portanto o último o último acto na pintura é sempre a sombra a acentuação da sombra e da luz ok ok aumentas os contrastes digamos assim com o próprio contraste quando tu estás na mistura das cores não acontece pois porque está tudo exato é uma técnica arriscada porque como é que tu dominas a cor tu tens que prever ali um bocadinho a jogada saber o que é que vai acontecer à cor quando se mistura com os pretos em cima da tela ou com os castelhos escuros ou com o que for não é? é o que é que eu como fiz muitos a base do escuro isto consigo muito bem porque é mais difícil imagina uma base mais vermelha ou uma base mais ocre e depois pinto uma pessoa a própria cor da pele fica artificial tu tens alguns exemplos desses no meu site por exemplo nas musas a rapariga da frente que está com fez uma com lói exato espera vou aqui tentar e tu vês que a cara está um bocado esverdeada do que eu acho que é no fundo mas depois fechei assim porque tinha a ver com a arte de estátua então não potei mas por exemplo vais às musas e vais à primeira e olho para a cor da pele comparado com o resto da cor da pele estás a ver o verde vais aumentar tens o queixo a parte do queixo e a parte do cabelo com uma espécie quase um verde estás a ver esta era a cor da tela ok estás a ver e parece um bocado notas que não tem toda a pele parece que é outro tom isto acontece quando eu pronto atrivo-me com as vereadas como fundo isto já não isto já é diferente é engraçado agora voltar a ver o site agora com outra perspectiva já vimos com outra perspectiva pois é ok já agora vou se alguém tiver alguma pergunta posso só fazer uma observação claro acho curioso isto que a Daniela disse agora da fusão do fundo com a imagem na medida em que sobretudo estas que estamos a ver por exemplo têm contrastes enormes mas de facto a indefinição das imagens que são perfeitamente definidas parece quase uma contradição mas é como eu a sinto dá precisamente essa perspectiva quer dizer é uma fusão que não se funde é uma fusão constrativa quase que faz contraste não é? sim é uma fusão mas depois como é efeito a partir digamos de magia funciona depois quando o contraste o contraste funciona melhor o contraste no seu ponto máximo funciona mas o resto vai se difundir por exemplo aqui nesta imagem estamos a ver é a cabeça e o cabelo dela e o braço que desaparece e onde ela está sentada está tudo a confundir-se com o fundo mas o que é branco depois contrasta muito mais se eu tivesse digamos a toda a personagem uma cor diferente ela destacava parecia uma colagem é parecia muito recortadinha exatamente não sei se consigo explicar mas é curioso também peço desculpa exato há uma dessas que é um rapaz um senhor que nota mesmo esta energia que acho que no Remembrance e na outra se voltas para trás Matinho este também dá para perceber que é uma mesa ping-pong e eu decidi mais uma vez não decidi pôs pês nem a rede porque achei muito interessante nem a bola isto é do livro de fotografias dos álbuns que é de 1936 em cima de um barco e eu gostei desta coisa quase a pairar na altura nem conhecia o Bormans podia ser o Bormans que faz muita coisa a pairar e os próprios personagens o próprio pé da pessoa à frente dos outros pés não se vê portanto o próprio cabelo do homem lá mais ao fundo não se vê difunde-se e cria logo outra digamos cria logo uma ideia de que eles estão a fazer parte do fundo confundir-se com o fundo qual era a série que dizias Daniela? olha vais ao Remembrance exato quando está o casalinho sentado está aqui aqui por baixo e tens um que também dá para perceber bem esta questão esta aqui exato esta a própria camisa vem assim vem escuro este ilustra muito bem o que dizes sim tu deste aqui duas ou três pinceladas exato e já está e já está boa e a ausência dessas pinceladas ou a presença dessas pinceladas com as outras que não que não são pinceladas dão transparência há uma que é uma mão com uma coisa branca por cima eu penso que é da não sei qual é a série com fumo muito branco com fumo a ceia sim se calhar é fumo e no e no e no mais para baixo exatamente e no arte de Santa Défora o project estava cheia de uma tinta de Santa Défora sim exatamente aqui que ele tem uma transparência impressionante ou nas luvas sim exatamente esta mão era essa de baixo era essa isso é fumo isso eu digo que é fumo mas pode ser seja o que for mas exatamente isto que está a acontecer isto só é possível quando o fundo o fundo escuro é úmido é molhado é úmido sim porque é assim não é sim de outra maneira só pintando o escuro e pintando o claro e depois fazer uma fusão exatamente mas eu acho também que o facto de ter estes fundos escuros pronto tu já falaste nisso mas é de facto isso o facto de teres logo um fundo escuro ajuda-te a ter soluções que às vezes nem estás à espera e eliminares coisas subtrares coisas à imagem que é outra coisa que eu noto também no teu trabalho que tu estás e tem a ver outra vez com aquela questão da perda do detalhe que é tu subtrais coisas às imagens assim tu retiras vais retirando sim sim é verdade vou-te retirando e que isso que estava a dizer eu vou trabalhando e quando acho que é possível retirar tiro pois e normalmente é intuitivo não é mas é nunca sei vou explorando nunca sei o que funciona bem mas é isso que realmente para mim deve ter começado com os fundos escuros inconscientemente estes fundos escuros levaram-me a uma espécie de eliminação de algo sabes que agora talvez já não é o fundo são outras partes mas deve ter começado nesta altura a trabalhar diferente tu até notas no meu percurso mas aqui também na terra também já comecei a tirar na exposição de terra por exemplo fiz esta moia com uma tesoura tesoura destas plantas destas cortes de árvore e aqui já comecei a retirar pois foi esta foi a primeira exposição a retirar exato são fotografias tiradas por mim esta é tirada por mim aqui é tudo quase que deixaste este espaço aqui por exato o fundo é esse exemplo esta acho que foi a primeira exposição onde deixei muita coisa para preencher aqui por exemplo aqui é engraçado porque aqui vê-se bem a tua maneira de trabalhar tu tens este fundo e depois tu vais pintando o espaço à volta exatamente exatamente o fundo é este castanho escuro não é? este castanho exatamente não sei se alguém tem mais questões e a pergunta é olá boa noite branco é algum branco especial não acho que não acho que é o branco o titano é o branco titano não por causa eu confesso que eu compro as tintas aqui estas tintas da Sandalier e eu não posso gastar eu gasto muita tinta não posso comprar as tintas mais caras por exemplo este é um díptico bonito este díptico do homem à varrer e da mulher e das compras esta foi uma exposição em mente sempre no porto e acho que é verdade a primeira exposição que deixei de deixei de pintar sim queria perguntar à Daniela se ela não faz desenho na pintura como tem a noção das proporções ou seja conheces bem o corpo ou de alguma maneira fazes pontos chave para ter noção das proporções não na realidade quando tenho uma tela digamos monoclon com uma cor quando tenho uma imagem eu pego para mim o que é importante na imagem pode ser uma cara pode ser uma flor pode ser o que for mas pego num canto nem precisa ser um canto num centro que me interessa e trabalho a partir dali e constroio a escala a apatia deste momento e como há muitos anos treino tenho este olhar que treino para a escala ser real mas muitas vezes como eu tinha dito a Martina muitas vezes enganei-me com um bocadinho na escala e vou refazer 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 e gasto pronto demoro mais tempo porque não apanhei este pequeno digamos ângulo certo mas hoje em dia de facto estou muito habituada a trabalhar assim ok obrigado eu olho aliás não olho para a cara mas eu olho mais para a mancha da cara a ideia da cara é sempre olho o nariz mas quando olhamos para a mancha por exemplo o Martina agora mostrou este aqui o convite da exposição que está a ocorrer neste momento que é uma cara para baixo não sei se consegues falar sabes estes são os trabalhos de site específico agora se consegues ir para lá Martina esta saias do work e e vais a esta que é só é só uma espécie de teaser da exposição mas não me aparece porque não sabes o que que isto o rapaz que está me a ajudar com o site agora está muito ocupado e não consegui para isso acontecer eu só tinha ia mostrar esta cara porque saias do site eu abro o site ok aparece esta e esta imagem esta imagem não sei se clicas em cima se ela aparece mas é uma cara com o rapaz que tem uma rede por cima da cabeça e eu quando faço isso eu não olho para a cara eu olho para a mancha da perna a mancha que é a cara e a mancha que é o cabelo portanto eu trabalho mais através da mancha ou da escala da mancha como tu sabes em vez de trabalhar no olho porque o olho nem sequer é um olho neste caso a boca nem é uma boca portanto é um bocado abstrato ver uma cara com um ângulo desses e trabalhá-lo e eu acho que habitué-me a trabalhar com manchas ou seja tu vais as manchas maiores para as manchas mais pequeninas e vais cada vez mais detalhe sim sim é um exercício que eu já experimentei com alguns de vocês que é exatamente isso que é fazermos áreas grandes pintarmos a mancha toda e depois irmos é fazer uma pintura sem desenho fizemos esse exercício aqui no início do ano e tem a ver exatamente com o que está a dizer exato olha entretanto nós temos que terminar pronto tu tens uma parte de escultura também de trabalho de escultura sim em plasticina é isto que eu estou aqui a ver? não isto é um teledisco que ganhou um prêmio em Paris mas tu vais mais para a cena assim de uma banda que me encomendou mas por exemplo aqui tu vês este senhor vês um senhor em plasticina ali exato isto foi um trabalho que fiz na Burbank quando concorri para um espécie de workshop que era nestes workshops feitos pelo António Pito Ribeiro onde tu concorrias eu concorri em fotografia porque a fotografia sempre tem sido muito importante para o meu trabalho e eu comecei a fazer bonecos em plasticina em plasticina mesmo de criança as cores depois que estão aqui estão misturadas e comecei a fazer um vídeo um vídeo eu sou de imagens não é? um vídeo que consiste numa sequência de imagens de um senhor que está a passear por Lisboa que está a mandar uma volta por Lisboa e também fiz outro trabalho que está ali no outro no outro sample mas é uma coisa que eu deixei um bocado por trás e vou lhe dizer porque a galeria que trabalhei na altura disse-me Daniela tu não podes fazer pintura isto as pessoas depois não percebem o que tu fazes pronto mas eu não quero dizer que não volte a fazer mas eu até acho nem acho que haja aqui uma grande ligação com a pintura não acho que não acho que haja um grande corte em relação à pintura acho que há aqui coisas que se mantêm exatamente exatamente isso é uma questão de maturidade tu agora já tens autoridade suficiente para fazer o que quiseres também pensas assim é verdade mas isto foi há algum tempo e na realidade eu lutava com uma boa relação com a galeria e fez-me um bocado fez-me um bocado recuar um bocado pensar e hoje em dia obviamente já não tenho esta atitude mas é importante dizer que às vezes quando somos novos estamos numa relação que não nem sempre as relações são fáceis digamos eu tenho muitas experiências e nem sempre foram boas e é importante também dizer que isto acontece que nós somos às vezes condicionados pelo mercado ou pelos galeristas distas do que aquilo fazemos eu continuei este trabalho e aliás estes dois trabalhos foram expostos na Webankham e orgulho-me muito mas na altura entregaram-me o trabalho tudo em fotografia de volta a dizer que não queria neste fórum porque as pessoas estavam confusas os clientes o que criou era pintura ou pintora fotógrafo ou escultura mas isto como eu disse foi há muito tempo portanto Ok Não sei se há mais alguma questão queiram colocar Ok então nós se calhar então vamos Eu há bocadinho não disse nada mas queria só agradecer à Daniela porque não só a conversa foi muito interessante como o trabalho dela eu acho excepcional eu adoro Obrigado 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 É bom falar-nos É bom ter aberto as portas do ateliê Obrigado 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 Martinho pelo convite Obrigado também eu estava só aqui a ver se havia alguém que tivesse aqui alguma questão Eu também só queria agradecer pela generosidade pela partilha foi fascinante percorrer contigo um pouco as séries e perceber o processo criativo e as motivações trouxe muitas reflexões super importantes e bem pertinentes Obrigado Foi um prazer Olha eu gosto muito porque falar sobre o nosso trabalho e também pensar sobre o nosso trabalho e faz sempre bem Sim sim não é? Sim eu acho que é ótimo Eu acho Eu também acho eu sou sempre muito aberta a isto porque relembro-me refaço repense Sim e olha hoje hoje só falámos de uma data de coisas e apanhei uma data de clarezas só pela conversa Eu acho que às vezes os artistas falam pouco É verdade entre eles Sim Pronto já não temos muito tempo mas a questão da relação que eu acho também importante como é que tu sentes enquanto mulher pintora num mundo dominado por homens pintores pelo menos no mercado não é? dá bocado quando falaste nas referências por exemplo é dominada pelo menos até agora por homens pintores não é? E como é que se tu sentes alguma essa questão do feminino que seja uma questão importante para ti também no teu trabalho como é que tu te posicionas em relação a isso? eu enquanto pessoa sou bastante feminista mas no bom sentido não agressivo mas pronto que realmente cresci num país onde toda a gente tem que trabalhar e ajudar e que as mulheres também mas aqui também as mulheres todas trabalham portanto eu acho que Portugal é um país fascinante onde todas as mulheres conhecem trabalham full time e tens lindos acho que é muito importante o que tenho notado ao longo destes anos como artista e pintora tenho às vezes sentido mais um preconceito acerca da pintora como tu talvez também não tens sentido porque nós não somos só pintores como somos pintores figurativos e eu sei que às vezes eu fui quando fui ver feiras em Londres ou em Nova York já voltou já há muitas galerias a mostrar pintura figurativa é muito boa e aqui em Portugal era esta coisa ah pois aí tu és pintora é como se fosse quando um artista me pergunta então o que tu fazes eu digo ah eu sou pintora e fica com a quase de pena de mim isto é assim eu lembro como eu disse mas depois hoje em dia acho que sou completamente não quer dizer isto já não mexe comigo mas houve uma altura que o vídeo aqui e a instalação estava a dar e que eu tinha falado com o meu galerista que estava a vender essa muito bem e depois eu dizia mas eu também gostava que me representasse na feira numa delas e ele dizia ai ninguém mostra pintura figurativa nas feiras e aquilo foi para mim assim um bocado sabes esta coisa de nós às vezes ficamos presos no nicho mas depende também de nós como lidamos com isto hoje em dia aquilo nem olha aquilo entra aqui vai ali hoje em dia nem acredito nisso mas confesso que isso soa estranha eu sei eu não sou uma pessoa muito das redes sociais eu nunca tive facebook e só comecei instagram muito tarde em 2018 quando tinha acabado de sair da galeria com a qual trabalhei 10 anos saí dela e tive senti que tive publicar uma exposição no site específico que é o facing youth que ainda não está no site que é esta pintura grande de costas e só por isso que comecei no instagram e estava hesitante e disse olha hoje em dia o público maior de pintura e que gosta da pintura é através desta plataforma internacional público internacional tantas galerias como pintores e isto é muito bom acho que às vezes é bom ter uma ideia mais global mas sinto que há pintores maravilhosos cá há artistas muito bons e pintores muito bons acho que as mulheres pouco a pouco tu notas que há mais curadoras também mulheres que também apoiam mais digamos uma parte de mulheres que não é nada mal não é que tem que ser mas eu lembro-me de expulsões coletivas a 510 ou 15 anos eram basicamente 90% homens e é pena depois umas muito poucas mulheres pronto há Natalie há claro estas estas mais clássicas não é? muito conhecidas mas esta geração mais nova pouca gente não é? Ok ok sim pronto é uma questão que eu acho também é muito importante não é? porque hoje em dia é uma questão que se está na ordem do dia não é? mas achei interessante tu dizeres que quase que sentes mais a discriminação em relação à pintura mas tu não sentes? sim 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 a pintura no seu a pintura quando se olhado do próprio mundo da arte não é? não da realidade porque as pessoas toda a gente adora a pintura mas quem dentro do mundo da arte considera tem uma considerada às vezes um bocadinho diferente ou pelo menos parece sim mas pronto sim mas sim isso levava-nos agora a porta da discussão mas não é isso o problema fica para voltar a pintura é ignorância a pintura é difícil é difícil ver pintura e perceber pintura é difícil é uma coisa é uma coisa que é complicada e que e que não e que precisa de algum é uma é uma coisa que está um bocadinho fora também nesse aspecto mas sabes que eu acho na mesma pintura as pessoas adoram eu vejo muita gente que não vem do mundo artístico as pessoas adoram relacionam-se com a pintura porque tem uma história enorme e isto não podemos negar e não diminui o que temos que estamos a fazer hoje em dia nem o que vai ser feito para a frente tu sabes tu não há completamente de acordo sim portanto olha Daniela muito obrigado quando é a próxima exposição diga quando é a próxima exposição esta que está a acabar esta semana eu fui convidada para uma exposição coletiva no Potter em maio portanto em maio vou ter quatro trabalhos numa exposição chamada Anuário eu posso ok obrigada ok ficamos já a saber sim obrigado Daniela olha obrigado por ter acompanhado toda esta informação acho que é sempre uma grande experiência estas conversas que temos com os artistas eu pelo menos aprendo sempre imenso sim e vejo a pintura por outras por outras por outras perspetivas e pronto e tenho-te a agradecer acho que foi foi ótimo ainda bem que ficou registado espero poder partilhar não sei se a palavra final é tua um beijinho e boa noite obrigada um beijinho também obrigada a todos os que tiveram também presentes e obrigada exato muito obrigada boa noite obrigada